Agradecer, agradecer por tudo que vocês fizeram conosco nesta campanha e nós hoje estamos sinalizando com este grande arrastão da vitória que demonstra que Pedreiras quer realmente mudar essa realidade. O Arranato Triste, mas que vai se transformar na melhor governança, na melhor prefeita do município de Pedreiras, que vai transformar nossa cidade. Muito obrigado, meus amigos! O Arranato Triste, mas que vai se transformar na melhor prefeita do município de Pedreiras, nessa noite ea-cha-cha, na melhor prefeita do município de Pedreiras! Maravilhoso! Arranato Triste. Tchau, tchau.